Vou soltar minha balsa no rio e vou rever maravilhas O encontro de duas gerações da música regional no Galpão Nativo A jovem cantora Mariana Marques com a participação especial do músico Luiz Carlos Bordes A minha trilha musical começou desde muito pequena Eu tinha três anos quando cantava pelos palcos dos CTGs Enraizada nessa cultura missioneira que é de onde eu venho E o consagrado artista Neto Fagundes, veterano dos festivais nativistas Os festivais me deram uma base muito importante porque as músicas mais conhecidas que eu tenho Elas são dos festivais, né? Galpão Nativo, todo domingo às 10 da manhã e aos sábados às 11 da manhã